Cabeça pra Cima E mata muitos homens, né? Uma prevalência aí bastante significativa. Então, se começa a trabalhar por esse câncer, como é que acontece o câncer? É possível a gente indicar causas do câncer de próstata? É alguma coisa mais genética? Como é que surge esse câncer? Eu acho que o fator genético é preponderante, porque nós sabemos que existem aquelas populações de risco. Que são os negros e aqueles homens que têm na família, pai ou irmão ou tio, enfim, outros homens que tiveram câncer de próstata. E é interessante porque hoje nós sabemos que a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que o primeiro exame seja feito a partir dos 50 anos. No entanto, se você é de fator de risco, você tem que procurar antes o urologista. E a gente vê isso diariamente. Há mais ou menos uns 3 anos, eu operei um homem de 42 anos. Que é uma idade que a gente não espera que o câncer de próstata vá acontecer. Só que ele procurou precocemente o urologista porque o pai dele tinha morrido de câncer de próstata aos 48 anos. Uau! Então, foi uma situação, assim, muito dolorosa para ele. E, ao mesmo tempo, foi uma situação muito desafiadora. Porque, no mesmo momento que ele teve o diagnóstico do câncer de próstata, ele soube que a mulher estava grávida da primeira e única filha que ele teve. Então, foi uma coisa, assim, de uma mescla de sentimentos, de júbilo e também de preocupação com a doença. E esse rapaz, ele ainda se trata comigo, ele é acompanhado por mim. E a gente sabe, nitidamente, que a história da vida dele foi mudada por isso. Porque ele fez o diagnóstico precoce e ele não vai morrer tão cedo por causa do câncer de próstata, como aconteceu com o pai dele. Agora, a idade é um fator de risco. Pois é, é a partir dos 50 anos que... A partir dos 50 anos que hoje se recomenda o exame de próstata. Agora, a gente tem que entender o seguinte, a próstata é uma glândula do aparelho reprodutor masculino e que ela vai crescer ao longo da vida. Para se ter uma ideia, em torno de 90 anos de idade, 90% dos pacientes, os homens, terão aumento volumétrico da próstata. O que não significa, necessariamente, que ele tenha um câncer. Ele pode ter o que nós chamamos de adenoma, que é o tumor benigno da próstata. E o adenoma vai ter que ser tratado ou não, dependendo dele atrapalhar ou não o processo da mixão. Na hora que ele for urinar, ele consegue urinar bem ou não consegue urinar bem? Então, se houver uma obstrução da uretra, do escoamento da urina, esse adenoma tem que ser tratado. Agora, no câncer de próstata, você tem que tratar sempre, ou quase sempre, vamos dizer assim. Naqueles pacientes mais jovens, o tratamento deve ser feito porque a expectativa de vida que ele tem compensa todo o impacto que o tratamento possa ter na vida dele. Identificação precoce é a chave, né? E se as pessoas se preocupam, se faz os exames periódicos normais, é muito mais fácil se detectar e efetivamente não ter um problema mais sério e até perder a vida, né? Câncer ainda é uma coisa que quando se fala nele, todo mundo fica apavorado, né? Não tem jeito porque a gente relaciona logo a morte, né? Quando se fala em câncer, parece que são sinônimos, né? Câncer, morte. Mas não precisa ser assim. O fato é que não precisa ser assim, né? Que outros fatores, além da genética, podem provocar o câncer? Pelo menos, eu acredito que a ciência ainda não determinou, né? O que que pode provocar. Mas a história de vocês, os consultórios, eles mostram o quê? Que outros fatores podem... A ciência mostra pra gente, estudo que é geralmente baseado em estatística americana, que uma das coisas preponderantes pra aumentar a incidência de câncer de próstata em algumas populações é o aumento do consumo de gordura animal. Então a gente vê populações que tiveram durante a evolução o seu hábito alimentar modificado, comidas mais industrializadas, comidas onde a gente não tem o cuidado de balanceá-las muito bem, e isso aumentou a incidência dos cânceres de próstata, pelo menos, nesse pessoal. E, por outro lado, a gente sabe que também aumentar a incidência do câncer é quando a gente também tem um sistema imunológico que não está apto a nos desativar, vamos dizer assim, o aparecimento de células neoplásicas, células cancerígenas. Então a gente observa que quando a gente aumenta a privação de sono, quando a gente tem pacientes que são cronicamente estressados, quando a gente tem pacientes que não se alimentam bem, de novo, batendo nessa tecla, a gente acaba tendo uma incidência maior disso. Então a vida metropolitana, como se organiza agora, ela leva também a esse aumento da chance do aparecimento. Então são fatores ambientais, vamos dizer assim, interferindo já no perfil genético e potencializando o aparecimento desses cânceres, talvez décadas antes do que o código genético determinaria para esses pacientes. Daí essa chamada de atenção, né, da questão do tempo, 50 anos, a data padrão, mas é importante porque tem alguns fatores que vêm mudando, né, nessa relação do homem com o mundo, eu me chamo a atenção de que a gente está vivendo mais, né. Mais em compensação, as doenças, elas estão aparecendo mais cedo, né. É um número enorme de doenças que elas só apareciam com uma idade mais avançada, etc. Agora, cada vez mais cedo, elas aparecem de um modo geral, né. Você falou aí na questão da vida urbana, né, que é um fator efetivamente que precisa ser olhado com carinho, porque o tipo de alimentação, o fast food, etc., a correria do tempo todo, o trabalho fora, o trabalho em casa, são fatores que eles alteram esse ritmo de vida e requerem, portanto, que se tenha mais atenção à saúde necessariamente, né, necessariamente. Especialmente nos grandes centros urbanos, onde essa coisa fica, sem dúvida nenhuma, mais exacerbada, né. Existem sinais que podem indicar para o homem que ele está com câncer de próstata? Quais são esses sinais? Por favor, eu vou deixar para o urologista. Ele tem que rezar para não ter sinal nenhum, porque quando ele começar a ter sinal, 90% já vai estar com doença avançada. Então, por isso é que a gente diz, não adianta procurar o urologista quando começa a sentir alguma coisa. Tem que procurar rotineiramente. A comparação que eu faço é o seguinte, o homem tem uma relação afetiva com o carro, que é uma coisa absurdamente doentia, né. Então, você pega teu carro, leva na revisão, checa óleo, vê se pneu está calibrado e aquelas coisas todas. E, no entanto, você não verifica como é que está o teu corpo. Então, o carro não é simplesmente um exoesqueleto, né, que faz parte de você. O carro é um negócio que na hora que você quebrar, bater, enfim, compra outro, né. Agora, existem coisas que você não consegue comprar de volta. Então, quando você tem uma doença avançada, você não consegue comprar de volta a tua saúde. Você vai apenas ter métodos de tentar desacelerar um pouquinho o tempo de evolução dela, mas você não vai conseguir curar. Então, é procurar o urologista antes de ter sintoma. Mas e se já tiver? Que tipo, assim, mesmo, né, quando os sintomas já aparecem, que possam fazer esse homem se ligar e dizer, opa, pera lá, eu tenho que procurar um médico. Como o câncer de mama, o câncer de próstata, ele tem algum caroço, alguma coisa que faz esse homem perceber que tem que procurar. Deixa eu ver aqui que negócio é esse. Tem ou não? Tem. Mas o caroço que tem, quem vai sentir, quem vai examinar, é o urologista. Então, parece que a gente está batendo sempre na mesma tecla, mas o objetivo é de fato esse. Não é uma glândula externa que pode ser palpada, que pode ser medida pelo próprio paciente, e isso orientaria uma visita. Não existe como ele saber se ele tem um nódulo de um centímetro, dois, se ele já tem a próstata toda comprometida pela doença. Quem faz isso é o urologista, quando faz o exame físico adequado, que é o grande problema, que a gente tem essa barreira, né, de tentar sexualizar ou erotizar o exame, que na verdade é um exame físico como outro qualquer, como, obviamente, as pessoas não sentem dessa forma, mas é como é ferir uma pressão. Faz parte de um exame realizado por um médico. Mas, neste caso, em específico, ele precisa ser feito porque só o urologista, durante o toque retal, é que consegue ver o tal do caroço, que poderia dar o primeiro sinal do avanço da doença. Claro que existem marcadores sanguíneos que podem ajudar nisso, mas, para se fazer um marcador sanguíneo, a pessoa tem que ter passado antes para uma consulta. E aí é que a gente tem também a adição dos oncologistas para nos ajudar, porque hoje a gente percebe que não só os pacientes chegam primariamente ao consultório do urologista. Já se tem cunhado um termo que é o check-up oncológico, que as pessoas estão procurando primeiro os oncologistas, e eles, às vezes, nos referenciam os pacientes quando precisam da nossa ajuda para fazer a atitude necessária para tratamento, geralmente um tratamento conjunto. Quando e quais são os exames que o homem deve fazer para garantir saúde, para poder cuidar? O único exame viável ou existente para a questão do câncer de próstata é o toque? E, assim, claro que não é o único, né? Vocês já falaram de marcadores sanguíneos, etc. Quais são esses exames? Talvez seja a melhor pergunta. Eu acho que, na verdade, é uma combinação. O exame, o médico, ele não avalia apenas exames de sangue ou exames de imagem. Existe um quebra-cabeça que tem que se montar. Então, o toque, ele é essencial. O PSA é o grande famoso dessa história, né? Que todo mundo, ah, eu quero o meu PSA, eu quero o meu exame de sangue, porque toque eu não vou fazer. Porque eu consigo detectar o câncer de próstata através do PSA. Isso é uma verdade e não é. E eu acho que os colegas podem responder isso de forma até mais detalhada do que eu. Porque o PSA, ele pode aumentar em outras ocasiões também. E somente o toque, ele consegue identificar se existe um nódulo ou se não. E fazer essa diferenciação se o PSA está aumentado por conta de um problema mais sério, como o câncer, ou se isso está relacionado a alguma infecção, uma prostatite, ou simplesmente o aumento da glândula. E tem uma outra coisa. Existem pacientes que têm câncer de próstata sem ter PSA aumentado. Também. Não é uma situação muito frequente, mas estima-se que em torno de 10 a 20% dos pacientes têm o câncer diagnosticado somente pelo toque retal. E tem PSA dentro de patamares normais. E o aumento do PSA não significa necessariamente que ele seja um portador de câncer de próstata. Isso já tem trabalho, que a gente conhece há bastante tempo, a gente sabe disso, né? Como é que a coisa funciona. Agora, você perguntou em relação ao exame que o paciente tem que fazer. São, vamos dizer, existem dois tipos de pacientes. Aquele paciente que está acostumado a fazer um acompanhamento, porque tem o clínico, o cardiologista, enfim. E esse paciente, quando vai no teu consultório, ele tem um foco voltado para as doenças do aparelho geniturinário. Porque ele já é visto por outro especialista em relação a outras situações. Mas tem aquele paciente que vai no teu consultório e que não vai a médico. Eu acho que essa é a grande oportunidade. Porque nós temos que ter uma noção de que existem doenças ocultas, que não se manifestam através de sintomas. Nós temos hipertensão arterial, nós temos diabetes, nós temos insuficiência renal. Quer dizer, existe uma série de doenças que, quando o paciente chega no nosso consultório, se ele nunca foi ao médico ou vai raramente, é o momento de verificar como é que as coisas estão. Então, a gente pede uma bateria de exames um pouquinho mais ampla, vamos dizer assim. E quando o foco maior é realmente a sua próstata, a gente se foca mais na questão dos sintomas que o paciente tem para urinar, porque a hiperplasia benigna provoca aquela obstrução que eu já tinha comentado. Ver qual é a qualidade, como é que está o toque retal, como é que está o PSA. E um detalhe que a gente está se acostumando cada vez mais a interrogar o paciente no consultório, como é que está a vida sexual dele. Porque isso, a gente está começando a perceber que também a disfunção erétil, que muitas vezes leva o paciente para o nosso consultório, é um marcador de doença, por exemplo, coronariana. Então, a gente estava conversando a respeito de outras coisas que poderiam ser vistas no novembro azul. A saúde do homem como um todo é o foco da campanha, né? Mas o câncer de próstata é o grande chamariz. Por quê? Porque a gente consegue salvar vidas com essa avaliação precoce e o tratamento adequado. Uma questão também sobre ainda essa doença, o quanto ela afeta a vida sexual do homem. O homem que tem um câncer de próstata, ele passa a ter problema na sua vida, passa a ter problema de sexualidade, ele fica impedido de praticar o sexo. Como que afeta a vida sexual do homem a partir do momento que efetivamente ele é identificado. Eu vou para o nosso intervalo, né? Já a nossa paradinha e volto com essa questão com vocês, tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim